Música Ora boa noite pessoal, bem vindos ao terceiro anel e a mais uma edição do Lanterna Vermelha Esta noite episódio número 16, último episódio da primeira ronda E tenho aqui dois grandes amigos do canal O Carvalho e o Bruno Francisco a competir esta noite pelo último lugar na próxima ronda Boa noite pessoal, como é que estão? Boa noite Joel, boa noite Hugo Boa noite Bruno, boa noite Joel, tudo bem, neste momento calmo, depois falamos Exatamente, isso é que é preciso, manter a calma É assim, não sei se já tiveram a oportunidade de ver algum dos episódios Mas eu passo a explicar muito rapidamente como é que isto funciona, é muito simples São duas rondas, na primeira ronda são assim 11 perguntas E cada uma das perguntas vale 2 pontos por resposta certa E se errar a resposta, o seu oponente não poderá responder Já na segunda ronda, qualquer dos candidatos pode responder à primeira, ou à segunda, ou à terceira Ou qualquer uma das perguntas que eu vou fazer nessa ronda, que serão também 11 A única grande diferença é que uma resposta acertada dará apenas um ponto E a resposta errada permitirá ao seu oponente de tentar assim responder à questão Estão a perceber pessoal? Ya, está fixo Entendido Muito simples, vou passar então a apresentar os concorrentes desta noite Do lado esquerdo do vosso ecrã tem então Hugo Carvalho de 42 anos Natural de Lisboa, mais conhecido como Ouriço E trabalha como diretor operacional No lado direito do ecrã, temos então o Bruno Francisco de 34 anos Natural da Malveira, mais conhecido como o Puscas E de profissão Influença Ora, estão assim apresentados os últimos concorrentes da primeira ronda E eu como o rosto do canal desejo-vos assim muita sorte E espero que um de vocês passe assim de forma convincente Pois ao fim e ao cabo já tivemos alguns flops neste programa Estão preparados para a pressão? Ora Vamos embora Ainda antes de começar, quero-vos mostrar que as perguntas estão aqui todas postas num bolo E que não há assim que há dúvidas, não há papéis quentes como estão a ver Não me estou a queimar Vamos ver então quem é que arranca primeiro E aqui no canal começa sempre por escolher aquele que é mais benfiquista Não por ser mais benfiquista, mas por ser mais velho e já ser do Benfica há mais tempo Hugo, caro ou croa? Caro E calhou, croa Temos então o Bruno Francisco a começar Pô, assim sempre vamos queimar Olha, boa sorte aos dois E vamos embora, vamos arrancar Primeira pergunta, Bruno, preparado? Bora Vamos embora Primeira pergunta Fez Carlos Manuel mais de 300 jogos ao serviço do Benfica, sim ou não? Sim Correto Era só assim isto? Hugo Para que clube se transferiu do Sporting esboi Benfica, Karel Paborski? É na pá Não me lembro Não me lembro Lázio Ah, depois foi Ver Bruno, próxima pergunta Em que ano deixou a presidência do Sporting esboi Benfica, João Vale e Azevedo? Então foi, isso foi em 2000 e... Foi em 2000 Correto Ah Hugo Vata, famoso jogador e goleador com a mão Era assim um jogador oriundo do Brasil, sim ou não? Não Não, correto Era angolano Bruno Ruben Amorim Jogou nas camadas jovens do Benfica, sim ou não? Sim Correto Se calhar há papéis quentes, ó Hugo Isto está a ser muito fácil Hugo Teve o Benfica na última década algum jogador austríaco? Sim Sim, correto Lázaro Valentino Lázaro Bruno Francisco Quantas voltas a Portugal ganhou o Sporting esboi Benfica? 9 ou 11? Vou atirar ao Calhas 9 Correto Não, é que eu estava preparado para se não houvesse hipótese Se eu mandava um 34 ou uma cena assim, exatamente Ui, aqui está uma boa pergunta Hugo, tu queres uma pessoa que vai muito ao Estádio da Luz Quantas águias estão presentes no relevado antes do apito inicial? Por amor de Deus Uma? Errado Duas Há aqui a Vitória e a mascota o Peluche Por amor de Deus Eu estava mesmo a ver que isso ia para aí Eu estava mesmo a ver que isso ia para aí Para que clube espanhol se transferiu Zlatko Zalvik do Sport Lisboa Benfica, Bruno? Ele veio do Valencia para o Benfica Não, para que clube se transferiu quando saiu do Benfica Ah, quando saiu? Para que clube espanhol Isso já não sei Isso foi Isso deve ter sido Vou dizer um ao Calhas Não, não sei Vou dizer um ao Calhas Foi para ir para o Corunha Não foi, não foi Não foi para nenhum clube espanhol Foi para o Limbo, Esperca e Esloveno Ah pá, fogo Hugo Quem foi José Maria Nicolau na história do Sport Lisboa Benfica? Ciclista? Correto Um dos mais famosos ciclistas do Sport Lisboa Benfica e do Pelotão Nacional Exatamente Bruno Nuno Gomes foi vendido à Fiorentina Mas regressou ao Benfica para mais tarde sair para que clube? Ah, espera, espera Ele não foi logo para o Braga Ele foi para a Inglaterra primeiro Ah, para o Blackburn? Errado Para o Braga e depois para o Blackburn Ah Pensava que era ao contrário, meu Hugo Partilhou o Carlos Manuel Balneário com o Rui Costa nos seus inícios da carreira? Não Correto Bruno De que clube chegou o Valentino Lázaro ao Benfica? Estou bem emprestado do Inter, não era? Correto Hugo Que treinador perdeu mais finais europeias com o Benfica? Ericsson ou JJ? JJ Errado Perderam ambos as mesmas Duas Tenho-me concentrado Duas derrotas cada um Estás a entrar na minha cabeça Tenho-me concentrado Bruno, já ganhou o Sporting do Benfica alguma prova de ciclismo internacional? Não Errado Sim, já ganhou Ganhou o quê? Hugo Petit foi uma lenda do Benfica Mas foi no Glorioso onde o mesmo efetou mais partidas? Foi Foi, correto Sim Foi sim, senhora Já teve mais anos Embora não mais passagens Bruno Quem foi o melhor marcador do Benfica em todas as competições em 2023-2024? Rafa, está aí Correto Hugo Quantos períodos jogou Diáguia ao peito Fernandes Chalana? Dois Correto Bruno Penúltima pergunta da primeira fase Como era conhecido Sebastián Cruzado Fernandes no Benfica? Que fácil ideia O grande Xano Ei Xano Penúltima pergunta Hugo Penúltima pergunta Nem sabia que o homem tinha nome Eu pensava que o nome dele era Xano Alexandro Graças a Deus Em que país nasceu Carlos de Lisboa Hugo? Moçambique Cabo Verde Última pergunta Última pergunta da primeira fase Bruno Última oportunidade de marcar dois pontos Que trio foi apresentado no primeiro mercado de inverno de João Val e Azevedo? Ah pá, eu lembro-me do momento mas não me lembro dos gays É pá, não sei, vou passar Poborsky Poborsky, Kandarov e Luís Carlos Pois o Poborsky eu sabia mas os outros já não iam lá Nas vespas do Benfica Porto Não te lembravas do Luís Carlos? É pá, não associava ao momento Eu sabia que o Poborsky fazia parte desse evento da plantação coletiva mas o resto já não colava Luís Carlos, memorável O Carvalho Em que ano faleceu tristemente Fernando Chalana? 22 Correto Ora chegámos então ao final da primeira ronda e temos assim em segundo lugar com 12 pontos o Bruno Francisco Como é que te viste nesta ronda Bruno? Superei as expectativas, eu vim aqui para tentar superar o mínimo Acho que o objetivo já está conseguido Portanto agora é levantar a cabeça e jogo a jogo E é o que é Hugo, tu venceste assim a primeira ronda e vais na frente com 2 pontos mais que o Francisco Com um total de 14 pontos vais em primeiro lugar Como é que te viste nesta ronda? Top quiz A equipa teve ótima, o apoio de todos atrás de mim Top É só isto Não consigo dizer mais nada Até estou emocionado Ora vamos iniciar então a última ronda A ronda do mata-mata e volto a explicar muito rapidamente São 11 perguntas Podem ser respondidos a partir do momento que eu começo a formular Não tenho que esperar que eu acabe Resposta certa vale um ponto E se falhar o oponente poderá responder Estão preparados? Vamos a isso Boa sorte aos dois Primeira pergunta da ronda final A UEFA tem 4 categorias de estádios A que categoria está inserido assim o Estádio da Luz? Primeiro O que é que tu respondeste Bruno? Eu disse que era a 4ª categoria Correto Correto Segunda pergunta Quando a lista 1ª eu digo 4ª e assim A lista é assim ou é assim? Exato Vamos embora Mantorras foi um mito no Benfica Mas a lesão Uma lesão atrás de outra Acabaria por o retirar dos relevados muito jovem Que idade tinha Mantorras quando se retirou do futebol? 28 Errado Bruno? 29 Errado 30 anos Caracas Próxima questão Em que ano jogou o Sport Lisboa e Benfica o seu 1º jogo oficial? 1906 Errado Hugo? 1905 Correto Também realmente 2 anos para fazer um jogo Estúpido Sabes a data Hugo? Não sei a data 1º de janeiro 1º de janeiro Vá lá Quem foi no Sport Lisboa e Benfica Uma das maiores lendas de sempre Do qual o seu nome parcial era Carlos Humberto Lennon De Almerda Beorravel Santos Carlos Manuel? Errado Bruno? Humberto Coelho Carlos Lisboa Está bem Sim senhor Próxima questão Quem foi a estrela espanhola Estrela espanhola do Benfica Jorge López Marco Se isto for para as modalidades já fui Estrela no plantel principal Ah Então espera aí Jorge Errado Bruno Não vou lá pá O grande Tote Tu te falas uma estrela Estrela Lembrei-me do Nolito Lembrei-me do Marchena Do Reias Tipo Fó Exatamente Aqui Peço imensa desculpa Hugo Mas vou fazer a vontade ao Bruno Francisco Pergunta para os dois Que competição internacional de ciclismo Ganhou o suporte Lisboa e Benfica? Volta à Espanha Errado Bruno? Volta Ah pá Não foi nenhuma das grandes voltas De certeza absoluta Portanto deve ter sido para aí Uma volta a Burgos Ou uma coisa qualquer Sei lá Quase Volta a Luxemburgo Um grande abraço Para os meus amigos do Luxemburgo Que segue o canal Três letras Bruno Três letras Exatamente Próxima questão Em que país Fez Zlatko Zalvik A sua formação como jogador de futebol? Eslovénia Errado Hugo Jugoslávia Correto Ei Não existia a Eslovénia Era apenas um território Próxima questão Pergunta número 8 Quantos títulos oficiais Tem segundo As últimas instâncias da Liga E da UEFA O suporte Lisboa e Benfica? 89 Errado Hugo 88 88 Errado 82 82 82 Oi Estás a gamar Acho que foram os 4 que foram para o Sporting Pergunta número 9 Quem foi o último jogador africano do plantel principal do Sporting Lisboa e Benfica? Carcela Errado Hugo Tarap Correto O teu grande amigo Tarap Penúltima pergunta As ruas As ruas não se vão esquecer Exato Penúltima pergunta Em que ano foi o conhecidíssimo e mítico gol com a mão de Vata? 89 Errado Hugo 90 Correto É que eu estou a falhar tudo por um bocadinho assim ao lado Última questão Quem era o capitão principal, o grande e majestuoso capitão do Sporting Lisboa e Benfica Na temporada 1993-94 Errado Errado Bruno Isso 93 94 Tinha pinta para ser para aí um centralão Mas eu agora não me estou Pá, não sei Não era o João Pinto ainda Pá, não Não sei Já não era o Mozart, pô, não Era a minha resposta Não O último grande jogador com bigode do Benfica O senhor António Veloso Pois era Ora, chegamos então ao final deste episódio Episódio número 16 O último episódio da primeira ronda E infelizmente vamos ter que despedir um dos nossos convidados Em segundo lugar ficou o Bruno Francisco com 13 pontos Como é que te viste neste quiz, Bruno? Pá, olha Lá está Suprei as expectativas Eu tinha que fazer melhor do que 5 Fiz 13, não foi? Acho eu Sim Pá, fiz mais do dobro Sinto que Pá, aí por 5 vezes Falhei por um número 35, 6 89, 90 Portanto É daquelas derrotas Que é quase uma vitória moral Para mim, estás a ver? Top Top derrota Top loss Top loss Hugo, foste o grande vencedor deste último episódio E vais marcar presença na próxima ronda Ganhaste assim com 18 pontos Como é que te viste neste quiz? Menos conhecedor do que pensava, se calhar Porque isto de facto É Estar aqui com a pressão é uma coisa diferente Pá, mas é muito giro É muito giro Ainda por cima tive um adversário à altura Que me deu muito trabalho E para além de ter dado muito trabalho Deu-me muitos números ao lado E resolveu-me dar o número 7 Foi muito giro Olha, quero-vos desde já agradecer a vossa participação Infelizmente isto é uma ronda eliminatória Como todos vocês sabem Infelizmente vamos ter que dizer adeus ao Bruno Francisco O Hugo irá transitar de fase Nos próximos dias Ainda esta semana Irá sair assim o vídeo do sorteio Da próxima ronda Onde relembro Estão assim apurados 16 candidatos Por isso nos próximos dias Irá sair um novo vídeo no canal Uma boa noite para todos E viva o suporte do Lisboa e Benfica Viva o Bfica Viva o Bfica